Tem ainda algumas colônias na cidade reservadas só para a diversão da garotada neste período. A colônia de férias do SESI é tradicional e já na primeira semana de julho tem feito a alegria dos pequenos. Julho mal começou e as colônias de férias estão lotadas. Um período delicado onde os pais buscam preencher o tempo ocioso da garotada. Nesta aqui, atividades é o que não faltam, a começar pela piscina. Aqui a palavra de ordem é diversão, nada de jogos eletrônicos na internet. E mesmo brincando, eles acabam aprendendo. Nós vamos ter atividades como oficina de salada de fruta, onde a gente trabalha a questão da alimentação saudável, mostrar essa preocupação mesmo para as crianças. Brincadeiras como o slackline, onde a gente trabalha a questão do equilíbrio. Então várias brincadeiras onde a gente busca estar trabalhando esse outro lado também com a criança. Os menores preferem as brincadeiras na água. Eu gosto de ficar no piscina. Já os maiores se aventuram em outras brincadeiras. Aqui a gente pode se divertir. Em casa a gente só fica assistindo TV, assistindo tablet. É melhor ficar aqui ou lá em casa? Aqui. Em casa o que você faz? Lá eu só jogo e me brinco com o meu cachorro. Depois de muita diversão, a ordem é que eles cheguem cansados em casa. Eles querem que as crianças venham, se divirtam bastante, cheguem em casa, tomam banho, jantam e vão descansar. Mas será que eles vão chegar cansados? Venha para a coluna de vergonha, eu sei! Sim!